Para você se tornar um arquiteto, a primeira coisa que você precisa é querer se tornar um arquiteto, você precisa ter esse target, precisa ter esse objetivo. O segundo ponto que você precisa, e eu recomendo, eu recomendo muito fortemente, é que você já tenha uma certa experiência na área, uma certa maturidade na área, seja com infraestrutura, com dados, com segurança, ou programando mesmo, que a maioria dos arquitetos que entram no mercado de TI vieram de programação, mas não necessariamente. Tem pessoas que vêm de negócio também, a maioria vem de programação sim, mas tem analistas de negócio que se tornam arquitetos, tem pessoas que estão querendo ir mais para o mundo de dados, pessoas de teste, que fazem hoje automação de teste, trabalham com qualidade. O importante é ter uma certa vivência em TI, para poder se tornar um arquiteto. Eu diria ali que no mínimo uns três anos na área de TI é importante para que você tome essa decisão depois de ir para a arquitetura. Por quê? A arquitetura, como eu disse, é um upgrade depois da sua carreira, onde você vai trabalhar mais com definição, uma visão mais águia da coisa. Precisa ser mais especialista na área de arquitetura. Não dá para você ser muito generalista, fazer outras coisas além de arquitetura, porque senão você perde o foco e não se desenvolve como arquiteto. Acaba fazendo de tudo um pouquinho, beleza, você tem muito trabalho pela frente, mas não consegue ter um target, um norte, um foco. E ter o foco é o que faz você evoluir rápido. Precisa ter um target. Então eu diria que, primeiro, antes de mais nada, você precisa ter esse objetivo, esse desejo. Segundo, um pouquinho de bagagem na área de TI. Faltou falar o porquê dessa bagagem, né? Essa bagagem é importante para que você tenha um pouquinho mais de vivência de projetos, esse traquejo de conversar com pessoas, com líderes, entender as pressões que se tem na área de TI de prazo, os critérios de qualidade que se tem, os problemas que se tem quando a qualidade não é atendida. Então, aquelas dores comuns que todo mundo que vive no mercado de TI tem, é importante que você tenha vivenciado também para poder ter mais preocupação, principalmente lá com os requisitos e com as visões. E aí, fora tudo isso, você precisa entender o que um arquiteto faz para você direcionar a sua carreira e não ficar sendo direcionado pelo mercado, que o mercado vai te puxar ali pelo pescoço e vai fazer você fazer outras coisas. você conhecendo o que um arquiteto faz, entendendo o papel do arquiteto e as responsabilidades, a importância de cada uma das coisas, você naturalmente vai puxar, vai levantar a bandeirinha e falar poxa, peraí, nós estamos fazendo uma definição, nós estamos fazendo um diagrama, nós estamos fazendo uma validação, as decisões estão sendo tomadas de uma forma atropelada. Então, você tendo visão e clareza da importância do papel, você também naturalmente vai puxando para que essas atividades sejam executadas corretamente, no time correto, da forma correta. E por fim, você precisa de uma metodologia, um step by step, uma forma de trabalhar com arquitetura, senão você vai acabar ficando perdido, né, e vai ter uma evolução muito lenta na área, muitos arquitetos que desistem da área, desistem porque não tinham um método, não tinham um step by step ali a ser seguido, um acompanhamento de carreira, tá? Então, isso tudo é importante para que você realmente brilhe como um arquiteto. E aí E aí E aí E aí E aí E aí